Galera, eu consegui achar quem estava procurando. Agora vamos pedir de vocês, diretamente aqui do cemitério, medalha milagrosa, o cemitério dos Candongas, aqui em Baraba, Minas Gerais. Consegui achar, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E galera, como vocês podem ver, vamos mostrar aqui rapidinho para vocês aqui. Aqui galera. Essa área aqui, eu não sei, essa área deve ser de criancinha galera, é para vocês ver, deve ser a área de criancinha, como vocês podem ver, porque é muito estúmulo pequeno que as descanso em paz, e eu creio que é, a área das criancinhas, entendeu? Que é a área das criancinhas, e triste né galera, é triste porque as criancinhas não chegam nem a viver, assim é muito complicado, aí está as criancinhas aí, e lá como vocês podem ver, é o cemitério por completo, entendeu? O cemitério da medalha milagrosa, e o cemitério dos Candongas, onde tem 20 mil pessoas sepultadas. Vou lá mostrar, vou lá mostrar onde estavam todos eles, entendeu, que eu consegui achar, uma vez, o que é das criancinhas, vou mostrar para vocês lá. É isso galera, vamos pedir de vocês aqui já, vou mostrar mais um pouco aqui para vocês, um cemitério muito grande, um cemitério muito pequeno, onde tem 20 mil pessoas sepultadas aqui nele, vou mostrar lá para vocês, por hoje chega, quero que vocês deixem seu like, aqui, aqui, olha lá, mais uma vez como vocês podem ver, quero que você deixe seus like aqui, seus comentários, e se está revelando, mais uma vez para vocês, e vou mostrar agora onde eu estava procurando, uma cidade que eu consegui achar, olha lá, como vocês podem ver, demorei o cemitério da medalha milagrosa, onde tem 20 mil pessoas sepultadas, e eu também consegui achar, graças a Deus, até que não foi muito difícil não, e é isso galera, vocês podem ver, o caminho deles está logo ali já, não é muito difícil, não é isso, a parte deles tem um like, e é nóis, vocês ainda estão vendo, o cemitério da medalha milagrosa, Uberaba, Minas Gerais, onde tem 20 mil pessoas sepultadas, e aqui está que eu estava procurando, para conseguir achar, vamos avisar a Deus, e é isso aí galera, tamo junto, beleza de um like, é nóis, diretamente do cemitério, medalha milagrosa, Uberaba, Minas Gerais, Jonathan, 30, FK, Amos, tamo junto galera, é nóis, deixa um like aí, tamo junto, com vocês, agora já estou saindo, já estou saindo já, mostrando mais para vocês aí, é isso aí galera, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.